Além da Matrix Nossa mente é a maior dádiva que nós temos, nisso eu sei que você acredita. E como dizia Arnold Bennett, a maior máquina que existe somos nós mesmos, devido às nossas potências pessoais, às capacidades de evoluirmos e nos aperfeiçoarmos ainda mais. E o gancho vem agora. Na época de Arnold, estavam surgindo as máquinas e a substituição da mão de obra humana, assim como ocorre hoje em dia. Mas isso nos deixa em um grande paradoxo. Pois se nós somos tão potentes assim, criamos e destruímos muitas coisas, por que uma das nossas criações nos supera? Hoje vamos adentrar um pouco nesse paradigma, ou melhor ainda, nesse paradoxo que nos ronda. Por que eles conseguem e nós não? E falando em robôs, tecnologia e coisas do tipo, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho, assim você vai ficar sempre ligado nos nossos lançamentos e vai cada vez mais ficar mais inteligente. Quem sabe você até não supera um robô, mas caso não ocorra, ficará além da Matrix. Você já deve ter percebido que as pessoas, de uma forma geral, têm dificuldade em resolver problemas que exigem alto nível de raciocínio. Por exemplo, quanto que é 90 vezes 87? Viu? Você não consegue me responder em um segundo isso. E olha que é apenas uma conta. Não estamos indo em outra questão mais complexa. Por outro lado, as funções motoras básicas e sensoriais, como fazer caminhadas, não costumam ser um problema para nós. Existem até corredores profissionais. Nos computadores, acontece o oposto. Os papéis são invertidos. É muito fácil para os computadores processarem problemas lógicos, tais como a elaboração de estratégias de xadrez, mas é preciso muito mais trabalho para programar um computador para caminhar ou interpretar um discurso com precisão. Coisa que para nós é tranquilo. Por exemplo, coloque uma conta impossível na sua calculadora que ela irá resolver, mas você não. E meus amigos, é sobre isso que falaremos hoje. O paradoxo de Moravec. Esta diferença entre a inteligência natural e artificial é conhecida como paradoxo de Moravec. E por que tem esse nome? Esse nome vem de Hans Moravec, um cientista pesquisador do Instituto de Robótica da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, que explica essa observação através da ideia de engenharia reversa em nossos próprios cérebros. Algo nosso mesmo. A engenharia reversa é mais difícil para as tarefas que os seres humanos fazem inconscientemente, como executar funções motoras, tipo andar, falar, pensar, correr e coisas do tipo. Como o pensamento abstrato tem sido uma parte do comportamento humano, a nossa capacidade de resolver problemas, títulos abstratos, é consciente e fácil. Portanto, é muito mais fácil para os cientistas criar tecnologias que reproduzem esse tipo de comportamento. Até aí, ok? Mas vamos falar por outro lado. Ações como falar e se mover são inconscientes. E falar em ações, que tal fazer uma ação consciente e deixar seu like no vídeo? Pois acredito que esteja gostando. Ou seja, não temos controle do processo que leva a essas ações. E em muitos casos, nem sabemos direito como ela acontece. Por isso, é mais difícil colocar essas funções em agentes de inteligência artificial. Um exemplo desse agente pode ser os robôs. Afinal de contas, como os cientistas vão codificar a forma inconsciente de ser, tudo aquilo que não sabemos como acontece, apesar de sabermos que acontece. E justamente por esse motivo de não sabermos como codificar essa nossa ação, que é extremamente natural, que se torna quase impossível colocar em um robô esse traço. E o paradoxo de Moravec consiste nisso. Não é tão difícil assim de entender ele, mas ainda é uma dúvida grande. Por que eles conseguem melhor do que nós fazer coisas que nós ensinamos eles a fazerem? É algo que não deveria acontecer, mas acontece. E continuará acontecendo. Espero que tenham gostado dessa breve resenha sobre esse paradoxo. E assim se encerra esse nosso encontro. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficarem sempre ligados nos nossos lançamentos semanais. É muito importante que isso aconteça para que vejamos que vocês estão gostando ou não dos vídeos. E o melhor de tudo, para que vocês fiquem além da Matrix. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti